Cheguei no serrão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no serrão Eu vi um bonde lindo, quem tava de AK Era o tal do mata rindo, rindo à toa pra caralho Quem tava com o 5-7, tava com o Mano Naut E depois com o Shurek, Shurek tava adulto E tava no sapatinho, e depois quem brotou O fiel, o branco branquinho, é só bandido bravo Então preste atenção, guarda na porrada a memória Esse é o bonde do serrão, esse é o bonde do serrão E o bonde da arma boa, é o bonde do serrão Esse é o bonde do coroa, de ponto tinta boladão E com nós, ninguém se mete separando Tua forra toda é a quadrilha do serrão Cheguei no serrão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no serrão, eu vi um bonde lindo Quem tava de AK, era o tal do mata rindo, rindo à toa pra caralho Quem tava com o 5-7, tava com o Mano Naut E depois com o Shurek, Shurek tava adulto Quem tava no sapatinho, e depois quem brotou O fiel, o branco branquinho, é só bandido bravo Então preste atenção, guarda na porrada a memória Esse é o bonde do serrão, esse é o bonde do serrão E o bonde da arma boa, é o bonde do serrão Esse é o bonde do coroa, de ponto tinta boladão E com nós, ninguém se mete separando Tua forra toda é a quadrilha do serrão E aí